Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo de docinhos diferentes e o docinho de hoje é este aqui, Goldfish, que na verdade não é um doce, ele é um salgadinho assim, um snack E esse aqui eu já provei, acho que já tem até o vídeo aqui, o Goldfish de cheddar, que é aquele todo coloridinho E esse aqui é um Goldfish doce, com sabor de cupcake de baunilha, e esse aqui é do Natal, então ele tá todo com verde e vermelho Super, super, super bonitinho, a embalagem é muito fofa E aqui atrás é assim E diz que não tem conservantes, né? Então, bem legal O outro, eu acho que não tinha corante, esse aqui deve ter, né? Por causa desses sprinkles, dessa cobertura E olha que bonitinho, um negocinho de tirar o durex aqui, ele tem um peixinho também Eu já ia reclamar da embalagem, né? Que isso daqui não é assim, muito seguro, assim, o pessoal pode abrir, mas ele é fechado aqui também Eu nunca consigo abrir direto as embalagens, eu sempre tenho que rasgar tudo E óbvio que eu rasguei tudo Tá dando pra vocês verem, mas eu já vou mostrar Ele tem um açúcar em cima, eu achei que era um biscoito que tinha meio que quebrado Mas não, é o açuquinho que ele tem por cima E alguns confeitos bem pequenininhos, eu achei que eles eram maiores Mas são bem pequenininhos, ó Super, super pequenininhos É mais assim, um açúcar colorido mesmo E um açúcar normal também, por cima Espero que esteja dando pra ver direitinho Se não tiver, depois eu gravo de pertinho pra vocês verem E vou provar Tão bonitinho esses peixinhos Então, vamos provar É muito bom Muito bom, super crocante, bem crocante mesmo E, assim, ele é doce, mas não é tão doce O que deixa um pouco mais doce é o açúcar por cima O biscoito em si não é tão doce assim Não é nada enjoativo É bem gostoso mesmo E o gostinho de baunilha também não é super forte, assim Se fosse muito forte, eu acho que não ficaria tão bom Então, muito, muito bom E o legal desse aqui, eu não sei, pelo menos o outro, o de sal Você fecha o pacote, assim E ele dura bastante, assim Sem ficar mole, assim, sabe Ele fica crocante bastante tempo E esse aqui eu ganhei de uma amiga Então, não sei onde vocês podem encontrar Mas A versão salgada dele Tem no mercado municipal Talvez tem no da doce também No mercado municipal aqui de Curitiba Provavelmente tem no de São Paulo também E talvez vocês encontrem a versão doce Eu nunca procurei Mas eu já comprei a salgada várias vezes Então Tem aquela de cheddar Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não deixem de clicar em gostei E se inscrevam no canal Um super beijo E até a próxima E se inscrevam no canal